O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando São Lucas, evangelista, padroeiro dos médicos. Nós sabemos muito pouco de São Lucas, sabemos que ele não era judeu, ao contrário, diferentemente de Marcos, de Mateus e de João, que eram judeus. Sabemos que ele não conheceu Jesus pessoalmente, diferentemente de Mateus e João, que eram apóstolos. E de Marcos, que conheceu Jesus pelo menos por ocasião da sua crucifixão. Então, ele, como não conheceu o nosso Senhor, sim, e sabemos que ele era grego, que ele era médico, como diz São Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, quando chama Lucas de o querido médico Lucas. Sabemos que ele era discípulo de São Paulo, e que por não conhecer nosso Senhor, por não ser judeu, por não ter tido um contato direto com Cristo, ele foi procurar nas fontes, em fontes fidedignas, para que ele pudesse escrever, tanto o Evangelho, como os atos dos apóstolos. São Jerônimo, ele diz que, ele reconhece em São Lucas, um agiógrafo, um escritor muito fidedigno. São Jerônimo diz assim, abre aspas, o seu próprio estilo literário, indica como eram seguras as fontes de que ele se nutriu. Isto é, ele foi muito seguro e muito preciso naquilo que ele disse. Sim, eu também esqueci de dizer, ele era muito culto. O seu grego, não é um grego qualquer, é um grego profundo. Então, mostra que ele era pagão, ele era grego, ele não tinha conhecido Jesus Cristo historicamente, ele era um médico, ele era muito culto, e de que ele procurou as fontes originárias. Isso ele mesmo diz, no início do seu Evangelho, quando ele fala que ele teve acesso às fontes originais e às testemunhas oculares. Então, é por isso que ele pode relatar o Evangelho da infância com tanta profundidade. Ele fala de coisas que só, por exemplo, a Virgem Maria poderia saber, porque ele teve acesso à própria Virgem Maria para escrever. É por isso que ele é considerado o Evangelho Mariano, porque no início, nos primeiros capítulos, ele cita com tanta frequência e tanta profundidade aqueles acontecimentos. Ele, por exemplo, é o único que cita várias parábolas, vários milagres, porque muito provavelmente, como ele não viu, como ele não estava com Jesus quando aquilo aconteceu, ele procurou aqueles próprios protagonistas daqueles milagres. Então, aqui, imagine, ele se encontrou com todos aqueles que haviam recebido de Jesus aquelas curas milagrosas. Então, apenas uma pequena lista para quem tiver uma santa curiosidade. Diz aqui, graças a esse esforço e a sua correspondência às graças que recebeu, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, só ele cita a parábola do filho pródigo, a do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25, a do administrador infiel, Lucas capítulo 16, versículo 1, a do pobre Lázaro, que nós ouvimos até por esses dias, Lucas capítulo 16, versículo 19, estão parábolas que são únicas de São Lucas, a gente até diz que Lucas, ele consegue captar detalhes que para muitos passou despercebido, imagine, é ele que cita que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha e quando Pedro vê o olhar de Cristo, Pedro chora amargamente o seu pecado, então são esses detalhes que até mesmo ajudam, devem ajudar a nossa oração pessoal de você na sua ação de graças, de você na sua oração pessoal, pedir a Jesus, que Ele misericordiosamente lance o olhar dEle sobre você, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você chore os seus pecados, para que você tenha uma contrição perfeita, porque foi aquilo que Pedro teve, quando olhou Jesus, quando viu o olhar de nosso Senhor, Ele chorou, amarga e profundamente os seus pecados, então meus irmãos, tantas graças, nós poderíamos hoje, neste dia de São Lucas, nós poderíamos pedir a Deus, poderíamos pedir a Deus, a graça da contrição perfeita, imagine aqui meus santos, talvez, imagine, que coisa, talvez, ninguém aqui nesta Assembleia, e aqueles que estão ouvindo, tenham feito a experiência, de uma contrição perfeita, isto é, tiveram apenas atrição, isto é, um arrependimento dos pecados, por medo do inferno, um arrependimento dos pecados, porque você sabe que aquilo é pecado, isso já é bom, pelo amor de Deus, mas não um arrependimento profundo, um ódio profundo ao pecado, porque ofendeu o nosso Senhor, e porque você ama muito o nosso Senhor, e não quer mais ofendê-lo, então imagine aqui, esta graça, a ser pedida hoje, de você, se colocar diante de Deus, e pela intercessão do médico, São Lucas, apresentar o seu coração doente, necessitado desta graça, que é uma graça santificadora, mas também, nós podemos pedir hoje, a Deus, a graça, de nós frutificarmos na nossa missão, de nós sermos dóceis, à vontade de Deus, para que nós possamos, corresponder bem, às graças recebidas, Deus tinha dado inteligência, a Lucas, e Lucas fez valer este dom, recebido de Deus, isto é, dedicou-se, estudou, procurou a verdade, porque se ele escreveu o Evangelho, e os atos, ele teve que estudar, se dedicar, batalhar, ele não foi preguiçoso com a sua fé, ele não foi preguiçoso na sua religiosidade, e a pergunta é, que cada um aqui se pergunte, eu estou dando o melhor de mim, eu estou tendo vida de oração, e eu estou estudando a minha fé, vocês sabem, meus santos, não é novidade para ninguém, que a cada dia que passa, tem se tornado mais necessária, uma, digamos, uma defesa, da própria fé, de você dar razões da sua própria fé, de você explicar às pessoas, porque você acredita no que você acredita, ora, o problema, é porque, como muitos são preguiçosos, não estudam a sua fé, dizem que creem, porque creem simplesmente, e acabou-se, e geralmente, este argumento, não convence ninguém, se São Lucas quisesse dizer simplesmente, olha, Jesus é Deus, porque é Deus, Ele é o Messias, porque Ele é o Messias, porque eu sinto, como o Messias, Ele não teria se tornado, esta fonte de bênçãos, que se tornou para nós, mas foi porque Ele deu razões da sua fé, Ele explicou porque acreditava, no que acreditava, Ele mostrou porque cria em Jesus Cristo, é que Ele pôde também convencer a muitos, e aí vem uma outra pergunta, você tem, pelo menos, olha que eu serei bem laxo, você tem pelo menos, estudado a sua fé, duas vezes na semana, tirar meia horinha, 40 minutos, para ler o catecismo, né, espero que você tenha o catecismo, e aí você vai lendo, pouco a pouco, compreendendo pouco a pouco a sua fé, quando tiver dúvida, procurar um catequista, procurar um ministro extraordinário da comunhão, ou procurar o padre, pedir uma explicação, saber um pouco mais, porque eu quero conhecer cada vez mais a minha fé, é importante meus santos, é importante, para a solidificação da nossa fé, e é importante por caridade, para que nós possamos transmitir a nossa fé, e se você, meu santinho, é pai, é mãe, você tem esta obrigação, para que você possa transmitir a fé, para os seus filhos, ah não, quando estiver grandinho, eu vou colocá-lo lá na catequese, mas a responsabilidade primeira, de educar os filhos na fé, é sua, e quem garante, que você encontrará, um bom catequista, uma boa catequista, para ensinar o Evangelho, para dar uma boa catequese para o seu filho, então muitas vezes, nós somos relapsos, nós somos irresponsáveis, nós fazemos pouco caso, dos dons que Deus nos deu, e não é o caso, aqui de São Lucas, que foi tão generoso e dedicado, então é também um ponto, para nós refletirmos, na nossa oração de hoje, pedindo a Deus a graça, de uma contrissão perfeita, pedindo a Deus a graça, de corresponder, com as graças, que Ele nos concede, se nós formos a fundo, hoje é terça-feira, geralmente aqui na terça-feira, nós rezamos, a missa votiva, da divina misericórdia, ou às vezes rezamos, também a missa votiva, dos santos anjos, e São Lucas, ele é, talvez, o evangelista, que mais fale a respeito da misericórdia, é o evangelista da misericórdia, nós podemos encontrar, quando ele fala, por exemplo, quando ele ressalta, o amor de Jesus, pelos pecadores, porque ele veio buscar, e salvar, o que estava perdido, está lá, em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele veio buscar, e salvar, o que estava perdido, por pura bondade, e misericórdia, talvez, São Lucas, isso dizia, olhando para si mesmo, ele, que era pagão, ele, que não conhecia Jesus, e Jesus misericordiosamente, veio salvá-lo, e aí, meus santos, quantos perdidos, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, entre os seus amigos, entre os filhos dos seus amigos, e você nem aí, e nem chegando, nem se importa, em evangelizá-los, em se comprometer, em levá-lo para a catequese, em se oferecer, para rezar o terço, pelo menos, uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, na casa do seu amigo, da sua amiga, e ali, na oração do terço, você vai rezar o terço, você reza o terço, mas naquele momento, você aproveita, então, a ocasião, de falar a respeito, de Jesus, da sua fé, é porque nós somos muito preguiçosos, mas se nós fôssemos mais apostólicos, se nós fôssemos mais missionários, a realidade, seria bem diferente, porque nós estamos espalhados, em vários lugares, então, eu pergunto, lá no seu condomínio, quantas vezes, na sua vida, imagine, você já fez isso, neste ano, quantas vezes, você fez isso, percebe? É uma falta de caridade, é um desleixo com a salvação do outro, e como é, então, que eu poderei receber a misericórdia de Deus, se eu também não estou disposto a ser misericordioso com os outros, e a evangelização é misericórdia, tirar alguém do erro, é misericórdia, ensinar a verdade, é misericórdia, e já que nós estamos hoje falando, a respeito do médico, do doutor, do evangelista, que mais falou a respeito da misericórdia, então, nós poderíamos hoje, na nossa oração, pedir a Deus a graça, de ser misericordiosos, a gente, geralmente, quando fala, de ser misericordioso, a gente aplica mais, no sentido de que? de perdoar a pessoa, de ter paciência com alguém, que não merece, de ajudar, de cuidar de alguém, que esteja doente, é verdade, tudo isso, é misericórdia, muito bonito, está corretíssimo, mas é também misericórdia, ensinar a verdade, e tirar alguém do erro, tirar alguém de uma falsa religião, ensinar aos católicos, os pontos, inegociáveis, da nossa fé, mas para isso, nós precisamos, conhecer, os pontos, inegociáveis, da nossa fé, aquilo que nos faz católicos, e sem os quais, nós perdemos a fé, não precisamos, meus santos, mas continuemos aqui, então, Lucas, ele, ele fala, né, dessa, ele ressalta, a misericórdia de Deus, que vem buscar, o que estava perdido, que vem buscar, e salvar, o que estava perdido, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele relata também, o perdão, a mulher pecadora, Lucas, capítulo 7, versículo 36, aquela, que está entregue, ao pecado, que é uma mulher, de uma vida, e que Deus olha, com misericórdia, então, São Lucas, ele só fala, ele repete, tanto, insistentemente, a respeito, da misericórdia de Deus, porque ele, experimentou também, a misericórdia de Deus, na sua vida, continua, ele fala, da refeição, que Jesus faz, na casa de Zaqueu, daquele publicano, Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, Zaqueu, que era ladrão, e que, Jesus Cristo, rouba o seu coração, Zaqueu, que roubava o dinheiro dos outros, se encontra com Jesus, que rouba o seu coração, isto é, aqui eu estou usando uma expressão, poética, né, Jesus que ganha o seu coração, Jesus que, que convence o seu coração, então, é também aqui, uma ocasião dupla, na sua oração pessoal, hoje, ou de você pedir, que Jesus, misericordiosamente, ele ganhe o seu coração, como ganhou o coração, diz Zaqueu, que aqui, meus santos, imagine, um homem, entregue ao prazer do dinheiro, de roubar, pense aqui, não vou citar nomes, pense, num político, ladrão, conhecido por muitos, agora, pense, este ladrão, se convertendo, a nosso Senhor, é um milagre, pense, este ladrão, dizendo, eu darei metade de tudo, que eu já roubei, darei aos pobres, eu farei caridade, imagine, quer dizer, o milagre, a conversão, diz Zaqueu, foi uma conversão, maravilhosa, então, você olha, para você agora, tão apegado, aos seus pecados, que você diz assim, mas será, que eu posso ser santo, nossa, se Zaqueu, pode se converter, você também poderá, mas você precisa, suplicar, né, recorrer a nosso Senhor, que é misericordioso, que ele veio, para buscar e salvar, o que estava perdido, e o primeiro perdido, é você, com esse seu coração, superficial, o primeiro perdido, é você, com esse seu coração, medíocre, e velhaco, e mesquinho, que dá a Deus, apenas um tiquinho, de você, que não se dá, totalmente, e com generosidade, e aí, como você se dá pouco, Deus pode, entrar pouco, no seu coração, e pode transformar, pouco, a sua vida, e aí, como a misericórdia, não é abundante, no seu coração, você também, por culpa própria, não consegue, ter misericórdia, dos pecadores, e rezar, pela sua conversão, e evangelizar, trabalhar, pela sua mudança de vida, entre os seus amigos, conhecidos, familiares, condôminos, e amigos, vizinhos, de rua, vivemos, no máximo, preocupados, com o nosso próprio umbigo, ou com aqueles, que estão mais próximos, de nós, e muitas vezes, não poucas vezes, com preocupações, meramente, imanentes, saúde, tranquilidade, conforto, bom casamento, um bom emprego, e não pensamos, no céu, para essas pessoas, continuo, a refeição, na casa de Isaqueu, no capítulo, 19, no versículo 1º, O olhar, de Jesus, para Pedro, eu já citei aqui, que está, em Lucas, 23, 42, e o ladrão, arrependido, lá, em Lucas, 22, 61, e a oração, pelos que o insultam, e crucificam, lá em 23, 34, isto, é, tanto a misericórdia, para com o ladrão, como também, a misericórdia, de nosso Senhor, com aqueles, que o insultam, com aqueles, que lhes são indiferentes, com aqueles, que o desprezam, a Ele, que por eles, morria, então, nosso Senhor, misericordiosamente, se compadece, meus irmãos, não há como ter medo, de se aproximar, de um Deus, tão misericordioso assim, o problema, é que nós, ouvimos isso, e achamos isso, óbvio, o problema, é que nós, ouvimos isso, e o nosso coração, não se internece, o problema, é que nós, ouvimos isso, e o nosso coração, não se enche de alegria, e gratidão, ah, Deus é misericordioso, ah, tá bom, nós deveríamos, chorar de alegria, nosso coração, deveria pulsar, de gratidão, pela misericórdia, de nosso Senhor, porque se Ele, foi assim, tão misericordioso, com aqueles, que o insultavam, Ele, será também assim, comigo, que o insulto, com os meus pecados, mas eu preciso, corresponder, a sua graça, isto é, nosso Senhor, Ele não ficará, passando na minha cara, os pecados, que eu já cometi, ou que eu tenho cometido, mas eu preciso, me voltar para Ele, e suplicar a sua misericórdia, nosso Senhor, não ficará, passando na minha cara, que eu fui ladrão, nosso Senhor, vai apenas, me recompensar, generosamente, por um pequeno, ato, de retorno, que no caso, do ladrão, arrependido, foi reconhecer, o próprio pecado, e a justiça, de nosso Senhor, Senhor, mas nós somos, preguiçosos, até para, intelectualmente, fazer isso, porque eu estou, dizendo isso, você acompanha, pelas redes sociais, vocês estão, aqui na missa, e não poucos, vão comungar, e nem sequer, vão pensar, em pedir a Deus, perdão, pelos próprios pecados, e em agradecer, a Deus, pela sua misericórdia, na sua vida, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho, sido tão, insistente, nos meus pecados, e o Senhor, tão misericordiosamente, tem me buscado, o Senhor, tem me amado, com tanta generosidade, e eu tenho, correspondido, com tanta mediocridade, misericórdia Senhor, dá-me um coração, que te ame de volta, dá-me um coração Senhor, que louve, a tua misericórdia, e que seja, misericordioso, também, com os meus irmãos, só assim, a tua misericórdia, será salvífica, para mim, senão, não obstante, toda misericórdia, de Deus, eu me perderei, por toda a eternidade, porque eu fui, superficial, eu fui, indiferente, a todas as graças, que Deus, misericordiosamente, tem me concedido, então, São Lucas, ele é, sem sombra de dúvidas, esse evangelista, da misericórdia, ele é, este evangelista, que foi a procura, da verdade, que não teve preguiça, que se dedicou, que foi a procura, de conhecer, até mesmo, aqueles, repito, os protagonistas, dos, milagres, de nosso Senhor, que foi a procura, da Virgem Maria, diz, o Papa, João Paulo I, ele escreve, palavras do Papa, João Paulo I, abre aspas, é isso único, é como se ele estivesse, conversando com São Lucas, é isso único, que nos oferece, um relato, do nascimento, e infância, de Cristo, o único, vocês não vão encontrar isso, em Mateus, nem em Marcos, nem em João, é isso único, que ofereces, um relato, do nascimento, e infância, de Cristo, cuja leitura, escutamos sempre, com renovada emoção, no Natal, há sobretudo, uma frase, que me chama a atenção, qual é a frase, que chamava a atenção, do Papa, João Paulo I, abre aspas, para a afirmação, de Lucas, e o enfaixaram, e o reclinaram, numa manjedoura, é por isso, que nós temos, os presépios, se Lucas, não tivesse, ido atrás, nós não saberíamos, que Jesus Cristo, tinha sido, deitado, num presépio, deitado, numa man, deitado, num coxo, deitado, numa manjedoura, e é por isso, que hoje, em cada Natal, nós nos alegramos, contemplando, os presépios, Jesus Cristo, deitado, numa manjedoura, por quê? Porque Lucas, ele correspondeu, com a graça de Deus, na sua vida, e foi, procurar, as testemunhas, oculares, de tudo aquilo, que Jesus Cristo, realizou, e ele se encontrou, com a toda, a Santa Mãe de Deus, que relatou, isso a ele, e tantas outras coisas, meus irmãos, peçamos a Deus, cada um aqui sabe, os dons que tem, eu sei que você vai dizer, ah padre, mas eu tenho esses compromissos, eu tenho essas responsabilidades, todos nós temos responsabilidades, mas se nós, não nos esforçarmos, por fazermos, um pouco a mais, ficaremos sempre presos, nas, nas coisas imediatas, do nosso dia a dia, e nós, não progrediremos, no conhecimento, da verdade, no conhecimento, de nosso Senhor, e no aprofundamento, da nossa, apostolicidade, nós precisamos, ser apostólicos, tudo isso, que São Lucas fez, que ele escreve, ao, ao seu, amado, teófilo, foi movido, por caridade, para que, pelo menos, um outro, porque é uma grande discussão, se esse teófilo, era uma pessoa, ou se é, todo amigo de Deus, o nome teófilo, teós, filós, amigo de Deus, então, pode significar, uma pessoa, ou pode significar, a todo amigo de Deus, então, ele escreveu, um evangelho, ou, para uma pessoa, ou para, todo aquele, que quisesse, ser amigo de Deus, foi caridade, foi misericórdia, então, pensamos a Deus, que haja, que arda, nos nossos corações, misericórdia, caridade, para que nós, nos empenhemos, e façamos, algo mais, para que outras pessoas, também, conheçam, Jesus Cristo, o amem, e o adorem, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.